Pessoal, existem dois tipos de anzol offset no mercado de diversas marcas, com pequenas adeções. Esse aqui é o offset normal, ele tem o olhau alinhado na metade da curvatura da fisga. Então tu vai usar ele em softs menores, em peças mais finesse e onde tu quer deixar a fisga aparecer. Esse aqui é o offset EWG, Wide Gap. Então ele tem o olhau alinhado ou muito próximo do alinhamento com a fisga. Usa ele em softs mais espessos e onde tu precisa fazer uma montagem anti-multor. Certo?